Oi, galerinha! Tô de volta pra parte do vídeo, parte 2 de comprinhas, comprinhas parte 2, porque não deu pra fazer, tava muito grande, eu comecei a ficar desesperada, então eu resolvi dividir e fazer o vídeo outra parte, tá? Deixa eu pegar aqui, meus amores, tava no chão, a Sunny já tá, Sunny está ali, deixa eu ver se eu consigo mostrar a Sunny pra vocês verem, vocês tão vendo ali? Olha lá, ó, deitada em cima da minha cama, tão vendo? Já está nanando Sunny, gente, já está dormindo. Meus amores, vamos lá, crianças lindas, vamos começar com os vídeos de futebol, também. E vamos lá, comprei umas películas na perfumaria EMI, gente, eu mostrei as películas no primeiro vídeo, falando a diferença na perfumaria dos chinesinhos, dos chinesinhos, tá bem mais barata, são películas parece que boas também, eu comprei essa daqui, ó, eu paguei R$3,99 no perfumaria, ó, tá bem mais, tá mais cara, eu vou testar, ó, são assim, eu gosto de comprar assim, passar nos pés, por nos pés, comprei essa que eu gostei bastante desse desenho, ó, um arabesco, assim, com uma rosa, R$3,99, e comprei essa daqui, que eu achei muito bonitinha também, que esse aqui, ele é um palhacinho, ó, olha que bonitinho, eu achei muito bonitinho, R$3,99, tá, meus amores? E vamos lá, e esmalte, tem também. Comprei esse esmalte da Vult, meus amores, chama Chifon, Chifon, olha que lindo, ele é muito bonito, ó, ele é um, ele é um marrom cinza, eu sou apaixonada, eu comprei muito esmalte nude, gente, eu me joguei no nude bastante, ó, tá, releva isso aqui, porque eu tava gravando o vídeo, esqueci de tirar, tá, e foi quatro e pouco, embora, gente, eu sou muito sincera, o pincel desses, da Vult é maravilhoso, ele é um pincel muito bom pra aplicar, mas eu achei um esmalte muito grosso, e não é tudo a cor que ele fica legal de passar, na minha opinião, tá, gente? Então, comprei esse, mas eu gosto bastante. E comprei mais dois da Cora, que eu tô gostando muito desse esmalte da Cora, eu mostrei até no Insta, ó, esse verde, olha que verde, meninas, que verde, a coisa mais linda é esse verde. É, foi R$1,90, ele chama verde 77, e esse marrom aqui, ó, que eu achei lindo demais, ele chama Marsala, Marsala, tá, gente, ó, Marsala, eu vou bem rapidinho, pra não ficar um vídeo longo, aí eu comprei os esmaltes da Estúdio 35, eu achei muito legal, eu vou mostrar pra vocês rapidinho as cores que eu peguei, eu peguei a cor que chama Lacinho, Lacinho, ele é esse aqui, ó, que coisa mais linda, gente, olha que cor, vou fazer assim pra vocês verem direito, ó, ele chama, olha que lindo, que nude, mais um nude, gente, chama Lacinho, olha, é lindo, né, gente, olha que, olha que vidrinho mais bonito, paguei R$7,50, cobrei esse aqui, que ele chama, é, deixa eu ver aqui, mordidinha, mordidinha, ó, olha que lindo, ele é um cereja, vinho e vermelho, misturou tudo, deu isso aqui, ó, que vocês estão vendo que tá bem fiel, tá, ó, o mordidinha da Estúdio Fix, Estúdio Fix, Estúdio 35, que Estúdio Fix, gente? Acorda, Lesa, não é nada disso, gente, é Estúdio 35, tá? Estúdio Fix, essa foi boa, então, eu comprei esse aqui, ai, meu Deus, tem que internar, e vamos ver, e esse aqui, que é o Diva, o Diva, ele é assim, minhas, olha que lindo, olha que roxo, gente, olha isso aqui, meus amores, olha que coisa mais, mais linda, olha, muito lindo, olha essa cor, foi a da cor que mais me apaixonei, foi esse, chama Diva, eu já tinha comprado, que é esse aqui, que eu até já mostrei, que é a coleção, ele chama Boca Rosa, esse aqui, ele é um rosa, comprei, e esse aqui, que ele é um, como é que chama isso, gente, esqueci, ele é, eu vou achar aqui, gente, que eu já sabia, ele é um top coat, só que ele é um top coat pra ficar neon, tá? Ele tem uma bolinha aqui, ó, não sei se vai dar pra vocês verem essa bolinha aqui, uma hora ela aparece, outra hora ela não aparece, aqui, ó, tá? E fica neon, tudo que você passa, fica neon, tá? E comprei essa sombra aqui da Vult, ó, eu vou tirar aqui, ó, papel, comprei essa sombra da Vult, que eu achei muito bonita, gente, deixa eu abrir aqui, achar onde que abre, né, gente, pra mostrar pra vocês, ela é assim, ó, ele é um azul, pigmentada, muito pigmentada, olha isso aqui, meninas, o pigmento dessa sombra é incrível, ela é assim, ó, vamos ver se eu consigo chegar bem pertinho pra mostrar pra vocês, que minha luz, essa semana, tá estourando, é um azul grafite com preto, tá? Tá? Um azul com preto, eu paguei 16, é alguma coisa. E vamos lá, meus amores, nas lojinhas dos chinesinhos, eu comprei essa sacola que eu estava encantada por ela, olha que coisa linda, meninas, ela tem alça assim, ó, ó, ela é de alça, assim, e olha que linda, ela é cheia de corujinhas, deixa eu ver se eu consigo chegar perto, corujinhas rosas, olha, gente, olha que encanto, olha, olha, ela é grande, deixa eu abrir só um pouquinho pra vocês verem o tamanho dela, ó, ela é bem grandona, cabe coisa pra caramba nessa malinha, nessa mala aqui, nessa bolsa, né, e o valor dela, meus amores, foi 39 reais, não sei se vai focar aí, mas eu achei linda, e tinha uma outra que é a corujinha na vermelha, mas eu gostei mais a da rosa, tá? Ó, comprei nas lojinhas dos chineses, achei muito linda, e pra finalizar, bem rapidinho, foi a área que vocês têm pernambucanas, eu comprei, não, minto, eu comprei uma blusa no extra supermercado, gente, eu não resisti quando eu vi, olha isso aqui, meninas, olha que blusa mais encantada, olha que estampa, gente, isso aqui com uma calça jeans, um sapato nude, dessa cor assim, ó, sabe? Bem assim, nude, olha que camisa, meninas, que coisa mais linda, bem perfeita, deixa eu chegar bem pertinho pra vocês verem, ó, a estampa, quem gostou, gente, lá no extra, olha que lindo, gente, olha, eu tô louca pra usar com uma calça jeans, e uma blusinha branca por baixo, eu paguei nela R$ 59,90, não é caro assim, gente, porque o acabamento é perfeito, meninas, olha, muito legal, foi lá no extra supermercado, agora sim que vem a pernambucana, pernambucanas, gente, eu calço R$ 35,00, e aí era o último par, tava no manequim, foi muita sorte, porque foi paixão à primeira vista, e eu achei que não ia ter, porque quem calça R$ 35,00 sabe como é difícil achar, eu comprei esse sapato, que eu me encantei nesse sapato, gente, ele custou R$ 95,00, se não me engano, olha, ele é um vinho marsala, eu falo marsala porque é ao menos a mesma cor, de inverno, isso aqui não é madeira, ele é um pano, ó, ele é revestido com um pano aqui, que parece madeira, mas não é madeira, tá, gente, é um pano, olha que coisa linda, meninas, gente, quando eu vi, quando a moça falou que era o R$ 35,00, que tava na manequim, na vitrine, eu falei, moça, pega, por favor, então, eu amei, olha isso, gente, isso aqui é, ui, quase caiu em cima de vocês, não posso? Por enquanto eu faço uma dessa com vocês, meu Deus, então, aqui, meus amores, olha, tá? Desse jeito, coisa mais linda, foi R$ 95,00, alguma coisa assim, olha, gente, tem lá na perna bucana, pra quem calça R$ 37,00, R$ 36,00, sabe, o R$ 35,00 é difícil, mas depende da cidade, né, a cidade maior sempre tem mais, né? E, por último, eu peguei essa calça aqui, cigarrete, acho que é, é, que cigarrete, gente, hoje eu tô dormindo, porque tá de noite, muito de noite, é, skinny, cigarrete foi demais, skinny, ó, calça skinny, é aquela bem justa na perna embaixo, ó, ela é dessa cor, olha, gente, que eu gostei dessa calça, foi, olha, olha o detalhe na frente dela, ó, ela tem dois bolsos na frente, e tu parece que é atrás, né? Não, não é, meus amores, a frente dela tem esses dois bolsos, e depois atrás ela tem mais esses dois bolsos, eu achei muito lindo esse modelo, ela é bem justinha, ó, ela desce assim, bem, bem coladinha na perna, eu acho muito legal, até pra usar com bota, eu acho muito bonito, ó, ela é bem colada, e eu, o meu número foi 40, deu certo, ficou ótimo, ela tem stretch, e olha isso aqui, meus amores, ela é linda, ela é linda, ela ficou muito apertadinha, bem justinha, bem mesmo, e eu paguei R$ 89,90, tá? Nas pernambucanas, meninas, tem muitas coisas legais, eu sou apaixonada também pela pernambucana, olha isso aqui, meninas, ó, só pra mostrar pra vocês, ó, olha isso aqui, coisa linda, olha, sou de bola ou não é? Dá uma olhada, olha, beleza, acho que vai ficar bem legal. Meus amores, acabou! Falei que faltava pouquinho, mas eu não queria deixar, sabe? Eu fiquei meia chateada de ficar muito grande o vídeo. Beijo, beijo, beijos, e acho que agora acabou, gente. Passando esses vídeos, eu tenho fé em Deus que vem o sorteio por aí. Explicações do sorteio e falando a data, o dia que eu vou sortear, tá? Beijo, 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 até os próximos vídeos, meus amores. Tchau!